Vitor, Ricardo, Eduardo, Cláudio, Cláudio, Felipe, ou Felipe? Bota a bocinha aí A equipe parou pra comer agora A equipe tem fries, panta, toca diet Fica lhe morgado aí Deixa eu dar uma filmada lá fora Ou foi mal aí Londres Quer dizer, os vingas tinham acabado de sair lá de trabalhar Então, aqui ó O que é isso, Eduardo? Esse cara aqui Estamos indo embora agora Trabalhando hoje numa festa Sei lá Uma festa teve Tipo Estivemos como garçom Hoje eu fui copeiro Então São os elite aqui, ó Aquele lá Aquele lá é o Tal Tal Olha lá a cara dele E é ele mesmo Tô falando É ele Ah Que dedo que é esse? Olha aqui o Aqui o outro Pois é Tenta ir embora agora pra casa Você vai dar o que? Quase duas horas da manhã Oh Quebrou o vidro Oh meu Deus Vocês viram? Vocês viram? Ou vocês viram? Vem cá, vem cá Nossa, acabou Eu acabei de filmar aqui Uma briga aqui Porra, porra Enfim, quebrou o vidro do carro lá Os caras É? É, o carro arrumou O cara voltou Voltou não Cadê? O cara bem machucou, fi Olha Não voltou não, fi Mas o carro foi embora direto? O carro arrasou já, fi Olha lá Chegou a galera Os caras deu toda bicu O carro, porra Você piorou? Filmei, fi Eu falei aqui assim, ó Filmei, bota aí então, oi Espera, eu terminei de gravação aqui Ah 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 Você tá filmando aqui agora? Tá bem? Pois é O cara tá no meio Como é caralho? Olha os caras filmando Cadê? Mentira O cara deu uma Quebrou o vidro Fudido o carro Olha os caras, será que vão atrás mesmo? Não, não Vai lá, os caras vazou Não, ele vai virar, quer ver os caras vão atrás mesmo, quer ver? Vai não, fi Vai lá, eles vão virar lá mesmo Como que conseguem chegar no carro, atrás do carro mesmo? Como um vidro de carro? Como assim? Um vidro de carro, um clio, um Renault Clio Da lateral? É O cara chegou, aí os caras deram bicuda no carro, né? Aí o outro correu e pegou e... Só deu um murrão, quebrou na hora, fi Mas foi do lado do motorista? Não, foi do passageiro atrás Do passageiro Na frente, mano Pegar pra ele Não, fi Vou de trás, moleque Tô te falando, né? Eu vi